De um lado, partidários do ex-presidente Lula, de outro, manifestantes contra o petista. Entre eles, grades de proteção e policiais a cavalo. A segurança foi reforçada para evitar confrontos durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal do habeas corpus preventivo pedido pela defesa de Lula. Só existe uma justiça hoje aqui, uma justiça verdadeira, que é a libertação do presidente Lula, deixar ele trabalhar, deixar ser candidato e vai ganhar. Se ele for candidato, vai ganhar. Se o Supremo Tribunal Federal não pedeu Lula, nós queremos que o Exército, as Forças Armadas, tomem conta do Brasil, que as instituições estão corrompidas, tanto o Congresso como o Supremo Tribunal Federal. O pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro, aproveitou para defender a posição do comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas. O militar usou a rede social Twitter, na noite de terça-feira, para declarar repúdio à impunidade no país. Ele está perfeitamente sintonizado com a população brasileira. Ele quer que a lei seja cumprida. E ninguém mais que o próprio Supremo Tribunal Federal para dar esse exemplo a todos nós. O general Eduardo Vilas Boas escreveu que a Constituição deve ser respeitada e que o Exército compartilha dos anseios da sociedade, o que causou polêmica. o Exército compartilhe dos anseios da sociedade, o que causou polêmica. O Exército compartilha dos anseios da sociedade, o que causou polêmica. E que a lei seja cumprida. E que a lei seja cumprida. A CIDADE NO BRASIL